Balança, 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 balança,�ê! Eu disse SGRIGUITRO SGRIGUITRO Que é isso aí, mãe? Rebolou, vem do SIRIGUITRO Rebolou, vem do SIRIGUITRO Nuda beijar Eu gosto da meia, honrada Eu gosto da meia, samba Não é mais assim, não é mais assim Balança o pescoço Balança, balança, vai E se quer Vai E se quer 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 É e se quer E Cadê o gritão das filhas?